Críticas dos conselheiros, críticas de Paulo Brax, críticas da torcida. Como é que será que a direção do Inter vai ver tudo isso agora nos próximos dias? Fica comigo que eu vou te contar depois a vinheta. Fala pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão, beleza? Quarta-feira nublada, quarta-feira um pouco cinza. Aqui em Porto Alegre, mas com uma temperatura mais amena. Aquele outono que a gente está acostumado aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na capital dos gaúchos. Vamos lá, porque o Inter tem muitas coisas para resolver nos seus bastidores e também no campo. Campo que enfrenta agora nesta manhã um jogo treino, uma atividade de treino contra o Cruzeiro. Aqui de Porto Alegre e também testa algumas questões em campo. Aí, de repente, Lisier na lateral esquerda, até o Johnny no meio, para a gente poder pegar e estrear bem contra o 9 de outubro, no dia 6 de abril. Beleza? Mas vamos lá, vamos falar sobre algumas questões de fora. de fora. Primeiro, Lucas Braga. Lucas Braga. Eu tenho uma informação sobre o Lucas Braga colhida pelo Marcelo Salsano, que é craque. Marcelo Salsano, craque. Tem canal aqui no YouTube, faz as coberturas para ABC, enfim, parceirão do Nando Gross. Já foi parceiro também durante muito tempo do Rec. Bom, mas enfim, craque, tá? Depois tu quer dar uma olhada no vídeo do cara, tá aqui, ó. Tá aqui o vídeo completasso com várias informações, tá? Mas o Marcelo Salsano conseguiu ontem falar com o Edu Dracena. Edu Dracena, diretor de futebol do Santos, tá? E o Edu Dracena acabou de falar com, no caso, ele disse e praticamente bota um ponto final na possibilidade de o Lucas Braga vir para o Internacional. Por quê? Segundo o ex-zagueiro, né, que hoje é o gestor, o gestor de futebol do Santos, ele não vai negociar Lucas Braga. Se é uma cortina de fumaça, se é uma questão agora para pegar e, de repente, fazer com que o Inter arque ou até aceite alguns termos que o Santos quer, bom, daí são outros 500, mas neste momento a informação é que o Inter não vai contratar Lucas Braga, vai ficar no Santos, tem contrato até 2026, inclusive lá, tá? O Inter tinha proposto, né, o Inter tinha proposto para o Santos diminuir, quitar a dívida, né, do Sacha, que o Inter ainda tem com o Santos, dar Vitor Cuesta e Rodrigo Dourado, tá, para o Santos e mais uma quantia em dinheiro pelo Lucas Braga, tá? Neste caso, a princípio, não vai rolar negócio, beleza? Vamos continuar também, tem uma coisa, ó, o Paulo Brax hoje, ele se manifestou, o Paulo Brax, ele se manifestou no LinkedIn, tá, sobre a saída dele do Inter. E aí eu vou dizer para vocês que dá para notar uma grande mágoa do diretor executivo por ter sido o boi de piranha da vez após a desclassificação para o Globo do Rio Grande do Norte na Copa do Brasil, beleza? Vamos lá, eu trouxe aqui, eu anotei algumas questões, é óbvio, né, que ele também, ele agradece o Paulo Brax, ele agradece a possibilidade, o trabalho no Inter, das pessoas, os amigos que ele fez, fala coisas boas, né, sobre o ambiente do vestiário e tudo mais, mas tem algumas questões que a gente tem que trazer aqui. Ele diz assim, lamento por saber que podíamos ter avançado mais, e que bom que ele saiba disso, né, porque o Inter poderia mesmo ter avançado mais, tá? Só que ele diz o seguinte, lamento por não ter tido tempo para usufruir da economia realizada no primeiro ano, isso foi no ano passado, né, do sacrifício imposto pela austeridade financeira em detrimento do desempenho desportivo pleno. Volto a dizer, mesma coisa, do ano passado, tá? Daí ele diz, lamento não ter acompanhado o aproveitamento planejado dos jovens. Ele já tinha dito numa coletiva, né, de que o segundo ano agora do Inter seria o ano dos jovens, né, o segundo ano dele no Inter, porque teria ali Gustavo Maia e os outros jovens que foram, inclusive, os campeões brasileiros, aí campeão praticamente de tudo agora, né, do sub-20 que ganhou em 2021. Nesse início de ano, pelo menos, não foi o que a gente viu, né, não foi o que a gente viu, porque o Inter acabou jogando com a maioria dos mais cascudos. Ainda que tem matérias, né, tem uma matéria, se eu não me engano, no UOL, tem uma matéria também na Zero Hora dizendo que o Barcelos cumpriu a meta de campanha dele de utilização dos jovens. Agora, utilização por estar ali, assinar súmula e aproveitamento dos jovens são duas coisas bem diferentes, né, que a gente pode pegar e avaliar ao longo aqui do nosso conteúdo aqui até ao longo do próprio primeiro, do primeiro trimestre aqui do Inter na temporada. Daí ele diz o seguinte, lamento não desfrutar do saldo das necessárias vendas, tá, que serviram para quitar as pesadas dívidas e não deixar do clube parar. O que que ele diz? Eu já falei com algumas pessoas, tá, ele diz que praticamente o dinheiro do Yuri Alberto não serviu para ele comprar jogador, ele não tinha dinheiro a partir do Yuri Alberto para comprar jogadores, ele teve que quitar dívidas antigas do clube com diversos clubes, tá, não só do Brasil, mas do exterior e inclusive, inclusive, quitar uma dívida, parte de uma dívida com o André Cury, tá, que é o grande empresário, o empresário do Yuri Alberto, empresário dos principais jogadores aí que o Inter tem, tá, para conseguir, vamos dizer, trazer jogadores que pudessem agregar aqui para o grupo, tá. E por último ele diz, né, os resultados do campo não vieram, é fato, autocrítica, ele diz que autocrítica e tal é imperiosa, ele até fala, né, ele tem sempre uma fala rebuscada para falar. E aí ele diz o seguinte, mas afinal, o projeto valia até quando? Eu saio decepcionado com aqueles que se preocuparam mais com o lado de fora, fazendo com que o externo instável triunfasse sobre o interno assertivo. Eu saio decepcionado com a política do clube, tá. Então essa é a grande crítica aí à direção, né, ao presidente Alessandro Barcelos, ao comando, ao conselho de gestão e até mesmo ao Papa Leozinho, né, que acabou depois ainda ficando como diretor de futebol, né, como vice de futebol. Lembrando, agora não é só as críticas, né, do Paulo Brax, o CD ontem, o conselho de libertadismo do Inter se reuniu e, olha, deu duras críticas também ao trabalho da gestão, tá. Questionou o capa, questionou contratações, questionou, por exemplo, a renovação do Lindoso, questionou, teve um cara que o Charlon Fantinel, esse aqui é interessante, porque o Charlon Fantinel, ele questiona que os jogadores que estão sendo emprestados para a Série C são melhores aos jogadores que foram contratados. Por exemplo, o Mazete é um cara que está indo embora, né, vai jogar no Brasil de pelotas. Eu não consigo acreditar que o Mazete é melhor do que o Bustos, né. Mas, enfim, a gestão, ela sofreu duras críticas também na área administrativa, pedindo, teve gente pedindo a demissão do CEO do clube, né, o Giovanni Zanardo, dizendo que, essa fala foi o Leonardo Aquino que disse, né, que ele não seria do nível do Inter, né. Pelo menos o currículo do Giovanni, ele é extenso, né, ele tem graduação, pós-mestrado, ele era professor de áreas administrativas, enfim, eu acho que a crítica pode ser daqui a pouco em termos de processos, em termos de contratações, demissões, demissões, inclusive, que o Inter vai ter que rever agora, que fiz demissões que foram feitas na pandemia, no período de pandemia, teve uma questão na justiça e o Inter vai ter que rever a maioria das demissões. Então, tem uma série de cobranças dos conselheiros, conselheiros principalmente de oposição, né, junto ao Alessandro Barcelos e ao Conselho de Gestão e ao Internacional, que, inclusive, o Papaléu garantiu, o vice-futebol Papaléu garantiu que o executivo e o coordenador técnico serão apresentados nos próximos dias, que eles estão conversando com as pessoas em sigilo e que ainda nada vazou. O Paulo Autori é o mais cotado para ser o coordenador técnico. No executivo, ainda não se sabe, ainda é uma incógnita e, sim, aqui, no caso, tem que dizer, olha, eles estão trabalhando mesmo em sigilo porque ninguém descobriu. Beleza? São essas informações, gurizada, aqui, do meu conteúdo, do meu canal, aqui nesta quarta-feira pela manhã. Não te esquece, ativa a notificação, te inscreve no canal, deixa teu like também para chegar no maior número de colorados e compartilha, porque toda manhã e todo finalzinho da tarde a gente tem informações aqui do Colorado, beleza? Segue junto, quase 10 mil inscritos. Vamos nessa. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho